Cadê a porra? Bota lá naquela gravação, naquela gravação. Aí. Aí, olha só como é que tá claro. Tá meio escuro, mano. Ah, foda-se! 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 Caralho! Foda-se! Aqui, ó, um dedo na sua cara. Tá vendo nada? Tá mostrando o que aí? Tá. E o espetinho. Mostra aí. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Essa barriga aqui, parta um caminhão de gás. Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí! Peraí! 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 Calma aí! O primeiro parto... O primeiro parto masculino. É muito delicado. Espeidinho. Isso aqui é a mola. E essa aqui é a mola do carro. Caralho! A cabeça da alavanca. Que engraçado! Que engraçado! Que engraçado! Não, não! Que engraçado! Vou me imitar agora! De porque apareceria agora, né? O seu anésio... O seu anésio... Caralho! Agora o Fenezes fumou no cais. Por que vai ficar aqui? Caramba, é que eu te dou, mano. Poxa, ele da fumaça. Caralho, velho. Caralho, vai. Vai, vai. Vai, vai. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Caralho. 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 Ai, no zoom. O som é foda. Buscatura. Junto. Que bom. No japonês. Uh‬